No Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, a reflexão e a ação pela inclusão e respeito às diversidades são fundamentais. Em 17 de maio, a conscientização sobre as discriminações e violências enfrentadas por pessoas LGBTI+, ganha destaque. Uma sociedade inclusiva valoriza e acolhe todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Respeitar as diferenças fortalece o tecido social e promove um ambiente de liberdade e igualdade para todos. Celebrar as conquistas e refletir sobre os desafios na luta pelos direitos LGBTI+, é essencial para avançar rumo à igualdade. Educação, conscientização e legislação adequada são pilares para uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. Promover o respeito e combater a homofobia, transfobia e bifobia é construir um futuro de dignidade e igualdade para todos. Contribuir para o bem-estar coletivo e fortalecer os direitos humanos universais é um compromisso de todos.